Gente, hoje nós estamos aqui pra jogar Marretão Vestidos de Digital Circus, então já deixa o seu like e bora lá, já comente seu personagem favorito. Bora lá! Começamos bem, galerinha. E eu tô aqui de Hagatha. O Gê tá do quê mesmo? Jack. E o Kawan? Tô de Pominis, gente. Isso aí. Gente, eu vou falar pra vocês, vou ser sincera, que eu não assisti, eu não conheço, mas eu achei bonitinha as skins. E se vocês gostam, já deixa o like no vídeo, ok? Cadê vocês, amigos? Eu não tô em canto nenhum. Gente, me expliquem sobre Digital Circus. Eles são amigos, eles todos estão presos num mundo de um jogo, é um jogo. Ah, é tipo a gente aqui então, né? E a Pominis tenta fugir do jogo, mas ela não consegue, ela fica presa. Não, eu vou fugir sim. Eita, acho que eu vou focar em alguém, hein? Todos eles ficam presos, mas é porque a Pominis é a última a chegar e ela era humana, né? E ela virou um jogo aí. Por isso, ela quer escapar, voltar pro mundo real. Nossa, a Dona Natasha tá camperando lá, a vida da mina parou de cair. Eu tava descendo as escadas, os inscritos tão vendo. Tô longe já. Eu não devia ter falado isso, porque eu acabei de dar uma dica, mas tudo bem. Aqui é um já. Cadê vocês, amiguinhos? Eu quero pegar vocês. O povo é, xipa bastante o Jacks e a Hagatha. Ai, meu Deus. Mentira. Não. Passada. Foi pego. Foi pego pela Hagatha. A vida imita arte. Sim, essa menina não hackeia, não. Ela só olha. Onde é que eu vou colocar esse Jean-Coffee? No lugar, porque eu vou escapar. Ok, coloquei o Jacks aqui. Olha essa... Não. Você foge. Foge, ponte, se me ver. Ponte, se me ver. Peguei mais uma. Foi eu não, mulher. Tem mais uma aqui. Ai, eu tenho certeza que o carro soltou. Soltou, né? Eu vou pegar a primeira menininha, porque eu bati nela primeiro. Oi, pô, mini pônei. Vai virar pônei. E aí, você pegou a outra menina primeiro ali, ó. Que menina? A menina cai e a Natasha não viu. Não, eu sei, eu sei. Calma, tá tudo esquematizado. Calma, pônei. Oi. Oi. Ai, que ódio não foi. Oi. Ah, não. Jacks, meu Deus. Pônei, eu fui pego, pônei. Só falta a menina. Menina. A Leona que não hackeia. Salvou a Isa. Oxe, pera, tem alguma coisa acontecendo. Onde é? A Isa foi de arrasta. Mas para a Natasha que camperou a pobre. Me dá tudo certo. Pônei, agora onde nós vamos? Eu tô sentindo cheirinho. Eu odeio pônei. Eu amei chamar pônei de pônei. Eu sei o nome de pônei quando eu olho para ela. Madero pônei. Ah, madero pônei. Ai, socorro, tô perdida. Perdi, você vai ficar já já quando eu cheguei Achei uma pessoa Uma little pessoa Oi, Manu Oi, little Manu, tudo bom? Pegou a Leona Oi, Pony, eu vi seu chapéu E agora, Pony? E agora, my little Pony? Eu sei que você vai fazer my little Pony Eu vou pegar! Não vou, não Tô passando mal, gente, esse povo é louco Cadê a Pony? Tô sentindo cheirinho de Pony Cheirinho de Pony Vocês que estão brigando comigo depois, gente É um apelido carinhoso, tá bom? Tá, vamos lá, cadê a... Já é a sua vez O coelhinho azul, ô roxinho Oi, oi Não, não, não Ela me pegou, Pony Ai, gente, oi, Pony Tudo bom? Oi, Pony A gata tá doidona, hein? Pony, cuidado, Pony Eu sinto que a Pony tá vindo do outro lado Quem é, Pony? Deixa eu chamar de Pony, calma Já não tá se guardando cachorro? Eu tô em cima do bagulho aqui Não tô guardando cachorro Sai daqui, pichinha da noventa O que é isso? Xingando a ragata Olha só, gente Parece uma música Ragatanga Eu tinha visto uma pessoinha aqui Será que eu tô ficando doida? Eu acho que você é louco, ó Eu acho que eu não tô vendo coisas, não, galera Você é louco, é isso sim E a Leona? Que Leona? Ai, Leona Parece o nome de alguém que é meme Não sei E Gona Ah, querido Alguém errou Tô chegando Oi, oi Para, Pony Oi, você? Para, Pony Oi, my little pony Eu tô aqui, hein? Ai, gente Eu não tô falando nada com nada hoje É que já passou do horário de eu dormir É verdade, gente Nós gravando esse vídeo de madrugada, gente Então Os vizinhos agradecem Gente, eu já rodei isso aqui Já fui de cima a baixo De lado a outro Não vejo ninguém Olha, ela criou uma música Oxi Mas a próxima música é essa, gente A é Hit Eu sinto que tem alguém aqui Ai, não tem não Tô ficando doida Aqui Manuzita Ô, meu Deus A Leona A Manu é a Leona Agora faz todo sentido Bati Manu, Leona ou Leona Não é o homem Será que Leona é o sobrenome dela? Boa pergunta Eu acho bem chique Eu não tenho sobrenome chique Vocês têm sobrenome chique? Ferrari É, o Jean tem o Ferrari Não tinha o menino do carrossel Que o sobrenome não era Ferrari? Ih, congelou Eu vi Qual? Era o Jorge do carrossel Não era o Jorge do Ferrari Que era o menino rico O nome do Jorge era Ferrari? Se eu não me engano, era? Por que o Jean tá hackeando Sendo que já tá coisado? Verdade, né? Ô, meu Deus do céu Eu quero que você seja bem, Jean Porque você tá mostrando Não, eu tenho que pegar a pôr, menino Eu já abri a ponta Só estou esperando o Jack Pônei, cuidado, pônei Cuidado, Maduro, pônei Cuidado Ai, que ódio Eu não consigo pular quando eu preciso Ô, meu Deus Pônei Pônei, 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 pônei Cadê você, Jacks? Eu tô fugindo, pônei Você já abriu a porta? Já sim Então pode fugir Ah, não, 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 não Tchau, tchau Ah, não, 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 não A Natasha tava aqui Olha lá ela, lá Não, pônei Mas pônei arrasou Ê, fugiu do jogo Mas vamos lá pra mais uma Ah, não, galera, perdi Desculpe, dupla A gente perdemos Nossa, esse mapa eu não conheço quase nada Vamos de Capitures Capitures, vamos de Arrasta Gente, esse mapa aqui, eu sou péssima Acredito que a gente voltou nesse mapa Cuscuz, 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 cuscuz Gente, eu nunca comi cuscuz Eu já comi já Minha avó faz, ela gosta Porque ela é do Nordeste Um cuscuz com manteiga é uma delícia, eu gosto Tem incriminações aqui, ó Ai, eu tô num caminho Não, 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 não Não tem macarena Não tem macarena Subiu raga Não Ai, gente, socorro Vai dar uma little pony Eu não sei Nossa, gente, eu sou muito feliz Natasha me deu de novo A vida imita arte, galera E eu sou uma hacker Não tá fazendo sentido o que ela tá falando hoje Mas é isso Ai, meu Deus Poxa, só falta três PC Pois é Ai, gente, esses negócios aqui não funcionam Vocês viram no vídeo, ai Não acho mais PC, não quero mais Ai, gente, eu tô nervosa Tô nervosa Vocês não me viram nervosa ainda Vocês não me viram Ai, meu Deus Você foi atrás da ragatanga A ragatanga foi ao chão Dua sereia e a sereia Não, calma E agora? Quem poderá me salvar? Nossa, quase falei Chauvar Escrita as lindas Do meu coração Vamos cantando uma canção Mona Você é maluca? Com todo respeito Boni, como é que tá aí, Boni? Ah, acho que a gente devia se vestir de My Little Pony no marretão Ai, eu acho que pode Vocês acham que podem? Gente, comenta aí se vocês querem o My Little Pony Eu ia ser a roxinha Na verdade, eu gostava da amarelinha Eu ia ser a Rainbow Dash Eu queria ser a Apple Dash Na verdade, eu gostava da Fluttershy Que ela era bem... Chai, chai, chai Ai, que ódio Quem que é a colorista? Eu Nem entendi um pouco direito Ai, gente Cuidado, hein Sai daqui, Pony Eu acho que eu tô presa num... Num pote Nossa, esse pote tá muito bonito Tá muito... Sei lá Realista Tesouros do Egito Eita, que a gente já pegou outra Ah, uai E cadê esses PCs, gente? Eu não tô achando E agora? Alguém vai salvar, será? Gil, você tá... Você tá bem aí de vida? Como é que você tá? Tô tentando hackear PCs Eu tô bem E agora? Ai, acho que a escrita vai lá Não sei não Quer dizer Não considera essa informação, Kawan Você não ouviu nada Entendeu, Pony? My Little My Little Gente, não parece a Emília? Eu achei ela muito parecida com a Emília A... A Hagata O que que eu fiz? O que que você fez? Lá vem, gente Lá vem bomba Ai, Hagatanga Mulher, a Hagata é a outra Tô terminando um PC aqui Meu Deus, Pony O que que aconteceu? Eu quase morri no caso Ah tá, que susto Pensei que tinha ido já Se não foi de arrasta, tá tudo bem Ai, Jesus amado Cadê esses PCs? Falta dois Eita, Leona Mais coisa que tá com o Danusa Desmédio, Leona Leona Cadê a Leona? Você achou outro PC aí, Gia? Porque aqui tá difícil Eu tava hackeando um Porém a Pony apareceu Mentira Gente, eu vou tentar achar um PC Ai, a Isa E agora? Será que a escrita vai lá? Tem que achar esse PC Senão a gente vai ficar num salva-salva aqui Que não acaba mais Achei A Leona, não Ai, meu Deus Tá hackeado isso aqui Ah, não A Leona Fude, arrasta Cadê a menina que tava aqui? Aquela louca Tadinha, não chama ela assim não Gente, o Kawa chamou E nos discutiu louco Louco é ele, essa Pony, vela Desumanos O que tá acontecendo comigo? Achei um PC, graças a Deus O que tá acontecendo aí? Meu Deus, a risada do outro Meu Deus, ele quase me pegou Não, só sobrevive que eu tô hackeando um aqui Fica de boa, suave na nave De boas, na goas Tô muito cantarolosa 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 Não sei Ai, a Isa Jean-Coffe, ajuda a Isa, bueno Até porque eu tô muito longe, eu acho É, tô muito longe daqui Nossa, vai ficar só eu, Jean Daqui a pouco, tô até vendo Eu, bueno, mulher Correu Não, já era Não Gente, desculpa, Leona e Isa Não ia dar Porque o Kawa é o Kawa, né? Para, Pony Jean, só se esconde Pony, 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 Pony Ah, não A Pony me pegou O Pony me pegou A gente tinha visto Agora já era Nossa, mas eu tô no último PC, Jean Calma, calma, calma Tô no último também, Natasha Panda Agora a gente vai Agora o pau vai chorar É, agora vamos ter problems Agora vamos ter problems Ragatar, mulher É, meu amor Isso, a cabeça Ragatanga, sai Tem gente que guarda caixão, né? É, tem gente Ai, Jean Foge O pior é que o Kawa bota no lugar estratégico Até que ele pode ficar ali de caixão E a minha vida cai Isso aqui é muito injusto Estou brava com você, Pony Jean, você tá muito quieto Jean, eu confio Jean, eu confio Não tem como, galera Não tem Para, Kawa Não, Kawa Você tem que pelo menos Dar um distanciamento Nossa, já era Saco cheio Eu dei o distanciamento Você tava morrendo Você tava com distanciamento social? Sim Gente, comenta aí se vocês acham que o Kawa guarda caixão Tava assim Eu não vou falar mais nada Porque ele guarda caixão Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Os Mr. Code Panda Quando for comprar Robuxo Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, gente 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa Panda A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo